Fala, galera! Beleza? O Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Desde agora, like no vídeo e se inscreve no canal pra dar aquele apoio maroto e fazer com que o conteúdo chegue sempre pra mais e mais pessoas. Galera, quero falar sobre a renovação do James Harden com o Philadelphia 76ers. Ontem o Chame Charana soltou alguns detalhes sobre o novo contrato do James Harden. Segundo o Charana, o novo contrato do Harden será de dois anos, tá? Tendo uma player option no último ano, ou seja, no último ano, depois do segundo ano do James Harden, ele pode decidir se fica ou não no Philadelphia 76ers. O Charana também soltou que o Harden aceitou 15 milhões de corte no seu salário. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. E lembrando que essa é a segunda concessão que o James Harden fez, né? A primeira foi ele ter abrido mão da sua player option de 47.4 milhões de dólares. Ou seja, o Harden, só nessa off-season, abriu mão de mais de 60 milhões de dólares. É maluquice. É maluquice o tanto que o Harden já abriu mão. E a grande questão que fica é, por que o Harden tá abrindo mão de tanto dinheiro? Por que ele tá meio que abrindo as pernas, né, pro Philadelphia 76ers? Porque ele quer ser campeão, né? O Harden, ele sabe muito bem que se ele ganhar um salário astronômico, que normalmente ele ganharia em qualquer time, ele não vai conseguir ter uma equipe competitiva. Ele não vai conseguir disputar o título nesses próximos anos. Então, o James Harden, ele mandou um recado pra NBA, juntamente com o Philadelphia. O recado é, nós vamos fazer de tudo pra brigar pelo título. O James Harden tá disposto a fazer qualquer coisa pra ser campeão. E isso é algo que me surpreende, né? Porque muito é falado, né, que o Harden é um dos jogadores que não tem tesão de ser campeão, que não tem vontade de brigar pelo título. Muitos dizem que o Harden é um cara que só quer fazer os números dele, ganhar a sua grana e pra ele tá beleza. E eu não discordo totalmente das pessoas que pensam assim, porque durante toda a carreira, o Harden, ele mostrou que era mesmo isso. Quando ele saiu do Oklahoma City Thunder e foi pro Houston Rockets, ele não foi pro Rockets porque o Rockets ia dar pra ele um time pra ser campeão. Ele saiu do Oklahoma e foi pro Rockets porque ele queria dinheiro, porque ele queria ganhar mais grana. Em Houston, em vários momentos de renovação de contrato, o Harden sempre quis ganhar o máximo possível porque ele tava pensando em seu patrimônio, no seu dinheiro. Ele não tava disposto a abrir mão do seu salário pra ter um time melhor. Porque a partir do momento que você paga o max contract pra um jogador, as chances de você ter um time competitivo, de você montar um time pra disputar o título, diminui muito. São poucos os casos em que um time tem um jogador de max contract e consegue ter um time competitivo. Normalmente, o time já era competitivo antes da renovação. Como, por exemplo, o Curry que teve o max contract no Warriors, o Warriors já era um time competitivo, o Milwaukee Bucks com o Yannis já era um time competitivo, o próprio Nuggets agora com o Yacht já é um time que vai competir. Agora, você ter um jogador de max contract e montar depois um time competitivo é muito complicado. Então, o Harden nunca abriu mão do seu salário, ele nunca priorizou a competitividade acima dos seus bens próprios, acima dos seus ganhos próprios. Só que, desde a sua saída do Rockets, parece que o Harden mudou a chavinha. Parece que o Harden entendeu ou percebeu que ele já está muito bem de grana para o resto da vida. E que, nesses últimos anos da sua carreira, e sim, o Harden está nos seus últimos anos de carreira, isso é um fato, ele precisa, talvez, aumentar um pouco o seu legado, aumentar um pouco mais a sua narrativa. E, para isso acontecer, ele precisa ser campeão. Então, quando ele sai do Houston Rockets e vai para o Brooklyn Nets, para mim ficou muito claro que o Harden, ele queria um título, que ele quer ser campeão. Porque, senão, ele teria ido para um outro time que desse para ele mais grana depois da sua renovação. O Nets não ia dar mais grana para ele. Ele foi para o Nets porque ele queria ser campeão, porque lá tinha o Carly Irving, Kevin Durant, o que, na teoria, garantiria para ele um título. Acabou não dando certo, e ele resolve sair do Nets, muito por conta das atitudes do Carly Irving. Então, aí é mais um ponto interessante para o Harden, porque ele viu que, com as atitudes do Carly, o Nets não ia conseguir ser campeão. Então, ele quis ir para um time que desse para ele as condições de ser campeão. Ele foi para a Filadélfia, que tinha o Joel Embiid, que era o grande favorito a ganhar o MVP. Acabou não ganhando, beleza. Não vou entrar no mérito aqui. Joel Embiid deveria ou não ter ganho. Acho que vocês que me acompanham há algum tempo já sabem a minha opinião. Mas o Harden quis ir para o Sixers, porque tinha o Embiid, que era um dos melhores jogadores da temporada passada. Então, seria um time que daria para ele a possibilidade de brigar para o título. Não, acabou não dando certo. O próprio Harden não jogou tão bem. Mas, nessa off-season, ele deu esse último sinal de que é isso que ele quer. De que ele está disposto a fazer tudo para ser campeão. Porque, quando ele abre mão da sua player option de 47.4 milhões de dólares, automaticamente ele liberou um cap space para o Sixers muito valioso, que possibilitou o Philadelphia a fazer boas contratações, como o Dunwell House e o PJ Tucker, que eu questiono o salário do Tucker, ele vai ganhar mais de 30 milhões de dólares em dois anos, dá basicamente 15 milhões por temporada. Eu questiono esse valor. Mas eu não questiono o impacto da chegada. O PJ Tucker é um cara que vai impactar no Philadelphia. Eu questiono o valor. Eu acho que o valor foi muito alto. Mas o jogador eu não questiono. Porque o PJ Tucker já mostrou que ele pode, sim, contribuir em qualquer time da NBA. E se não fosse essa abertura que o Harden deu no cap space, o Philadelphia não teria conseguido contratar. E agora que ele aceitou um corte de 15 milhões de dólares no seu salário, vai abrir ainda mais espaço para o Philadelphia investir nessa off-season. E o Sixers tem feito bons movimentos. O salário dos jogadores é o que me incomoda, mas as chegadas, para mim, são muito boas. São jogadores que vão agregar muito defensivamente e ofensivamente no time de Philadelphia. Então, saber que o Harden topou dois anos de contrato com a player option no último ano e 15 milhões de dólares de corte, me deixa muito feliz. Saber disso me deixa muito contente, porque mostra que o Harden cansou da mediocridade. cansou de só ser um grande jogador individualmente. Agora ele quer ter um grande time coletivamente. E o Philadelphia está fazendo bons movimentos para isso. Hoje, o Philadelphia entra muito mais forte para brigar pelo título do que na última temporada. E tendo um Harden com essa motivação, com essa vontade de ser campeão, o Philadelphia tem grandes chances de brigar de fato. Obviamente que eu tenho que esperar todas as equipes se movimentarem, todos os times reforçarem, para depois analisar os favoritos ao título. Mas hoje, vendo a vontade que o Harden está e os movimentos que o Philadelphia está conseguindo fazer, eu diria que o Philadelphia hoje briga pelo título. E ter um Harden motivado foi um privilégio de poucos times na NBA. Poucos times tiveram um Harden motivado. E o Philadelphia aparentemente vai ter. Então, eu gosto. Eu gosto muito das atitudes que o Harden tem tomado. Eu critiquei já muito o James Harden, principalmente na sua saída do Rockets, que foi uma das saídas mais idiotas que eu já vi. O jeito que foi, foi muito idiota. Questionei muito, critiquei muito. Mas hoje eu tenho que elogiar, cara. Porque o Harden, ele está fazendo algo que poucos jogadores na situação dele fariam. Porque muitos ficariam acomodados. Olha o Bradley Beal. O Bradley Beal sentou no seu contrato de cinco anos, mais de 250 milhões de dólares, e vai ficar ali de boa. E não está nem aí de ter um Tillman horrível. Ele não está nem aí com todo respeito ao torcedor do Wizards. Mas o time é horrível. O time não vai brigar por nada. No máximo, um play. E para o Bradley Beal está tranquilo, porque ele está enchendo o bolso de dinheiro. E beleza, está bom. É a decisão dele. Mas eu admiro muito mais um cara como o Harden, que já ganhou todo o dinheiro que precisava e vai abrir mão de uma grana para poder ter um time competitivo, do que um cara que já ganhou muita grana, como é o Bradley Beal, e que quer ganhar ainda mais abrindo mão da competitividade. Eu acho que quando um cara abre mão da competitividade, meio que ele perde um pouco a essência. E muitos acharam que o Harden tinha perdido já. Mas com essas atitudes que ele tomou, em relação ao seu novo contrato, as concessões que ele tem feito, mostra que não, velho. Mostra que ele quer sim ser campeão. E eu acho uma atitude admirável, cara. Eu gostei muito. Então, eu queria que você desse a sua opinião. O que você acha dos movimentos que o Harden tem feito, dos movimentos que o Philadelphia tem feito? Você acha que o Philadelphia briga pelo título? Comenta aqui, que eu quero saber. E se curtiu, velho, deixa o like. Deixa o like que ajuda muito. Se inscreve no canal, porque todos os dias tem muito conteúdo saindo. Hoje, inclusive, tem vídeo pra caramba pra sair. Então, se inscreve pra dar aquela moral. E no mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto.